Boa noite Abre a rodinha Abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha E isso porra Vai começar Vai começar agora Abre a rodinha Abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha E isso porra Abre a rodinha Abre a rodinha Eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha Boa noite Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Boa noite Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha E isso porra Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha Boa noite Vai começar agora Vai começar agora Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha E isso porra Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha Boa noite Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa noite Boa noite Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha E isso porra Abre a rodinha, abre a rodinha Eu quero ver se tem que orar de mostrar calcinha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite